Você pretende viajar nas férias e não sabe onde deixar o bichinho de estimação? Opções de hospedagem não faltam para animais. Mas o Conselho Regional de Medicina Veterinária faz um alerta. Na internet tem gente se oferecendo para cuidar de cães e gatos sem qualificação para o serviço. Tudo pronto para viajar com a família. E onde deixar essas fofuras? Cresce na internet a oferta de cuidadores de animais. Eles oferecem suas casas para hospedar cães e gatos. E cobram de área mais barata do que um estabelecimento especializado. Mas esse tipo de estadia pode prejudicar a saúde dos bichos, alerta o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Se este animal vier a apresentar alguma doença no período que ele está com o cuidador, quem é que vai acionar um veterinário para fazer esse cuidado? Então essa é a grande preocupação do Conselho. É o bem-estar do animal, a sanidade do animal e, consequentemente, a responsabilidade do médico veterinário nesse contexto. É, ficar longe de casa não pode se tornar um sacrifício para eles. Na sapete, o espaço é amplo e limpo. Recreacionistas estimulam o bem-estar dos bichos que são acompanhados 24 horas por dia. Os donos podem até matar a saudade dos animais pelo celular. O sistema exibe imagens ao vivo. Mais do que isso, podem ver se eles estão seguros e bem atendidos. E todos os cães fazem antes da hospedagem e antes de começar a frequentar a creche uma adaptação. Essa adaptação é para a gente ver como é o comportamento do cachorro, se ele é dócil, se ele interage bem com os outros cães. A gente trabalha com eles todos juntos e soltos, então é importante que eles tenham um bom relacionamento. E outra regrinha também bem importante aqui para a hospedagem é que a gente só recebe machos castrados e as fêmeas durante o cio também não podem vir. Em Porto Alegre, estabelecimentos especializados cobram diárias que variam de R$ 35 a R$ 120. Mas um pacote de dias pode baratear a estadia dos animais. Tudo para a família toda, incluindo eles, tirar férias numa boa.